Abaixa meus corações Já faz um tempinho que eu tô observando Se tá com vergonha de me responder Não precisa só escutar e o que eu vou te dizer Manda logo a localização Eu já tô querendo passear teu corpo em minhas mãos Não demora, tô louco pra te ter Só você sabe fazer me enlouquecer Manda logo a localização Eu já tô querendo passear teu corpo em minhas mãos Não demora, tô louco pra te ter Só você sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer Era a pegada do Barone Apaixonamos corações Esse digitando aí tá demorando Já faz um tempinho que eu tô observando Se tá com vergonha de me responder Não precisa só escutar e o que eu vou te dizer Esse digitando aí tá demorando Já faz um tempinho que eu tô observando Se tá com vergonha de me responder Não precisa só escutar e o que eu vou te dizer Manda logo a localização Eu já tô querendo passear teu corpo em minhas mãos Não demora, tô louco pra te ter Só você sabe fazer me enlouquecer Manda logo a localização Eu já tô querendo passear teu corpo em minhas mãos Não demora, tô louco pra te ter Só você sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer Sabe fazer me enlouquecer É na pegada do Barone Apaixonado coração E aí Manda logo a localização E aí E aí E aí E aí E aí